Oi Josino, o melhor inoculante que você vai encontrar no mercado é o Lactobacillus Plantarum. Você pode estar usando ele logo após a picagem do capim. Você vai cortar o capim, de preferência em partículas pequenas, e aí na sequência você já aplica o inoculante. Depois disso é fazer a compactação do produto na área do silo e cobrir com a lona. Veda o volumoso para que não entre oxigênio e ocorra essa fermentação, que vai conservar o produto. Se você precisar de mais ajuda, entre em contato direto com o Júlio do Boi ou direto com a gente aqui da Alcance. Estamos à disposição. Tranquilo, é tranquilo Josino? Boa sorte na tua silagem. Sucesso. Tchau, tchau.